Por um romance, paixão, sem amor e passageira Volta para trás, curta a voz da razão e dos sentimentos Sei bem demais que tudo é ilusão e vai-se com o vento Mas por agora tudo o que eu falar é silêncio e mais nada Só quando foras tu te vais lembrar das minhas palavras Por favor, fica nesta cama com o amor, teu amor de sempre Por favor, não troques a chama desta que te ama Por um caso somente Por favor, fica nesta cama com o amor, teu amor de sempre Por favor, não troques a chama desta que te ama Por um caso somente Mas por agora tudo o que eu falar é silêncio e mais nada Só quando foras tu te vais lembrar das minhas palavras Por favor, fica nesta cama com o amor, teu amor de sempre Por favor, não troques a chama desta que te ama Por um caso somente Por um caso somente Por um caso somente Por favor, fica nesta cama com o amor, teu amor de sempre Por favor, não troques a chama desta que te ama Por um caso somente Por um caso somente Volta para trás, não me deixes assim mille, que... Muito bem, Sónia Geraldes A cantar para nós Alê!